Música Caro senhor Potter, temos o prazer de informar que o senhor foi aceito para a escola de magia e bruxaria de Hogwarts Preparem um caldeirão de estanho tamanho padrão 2 Podem trazer se quiserem uma coruja, gato ou sapo Arrumem os malões, peguem suas varinhas e claro, seus livros A leitura coletiva de Harry Potter vai começar E aí pessoal, eu sou Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem vindos ao meu canal Viu? Eu estou aqui com a Maiara porque juntas a gente decidiu começar uma leitura coletiva de Harry Potter A gente estava louca para reler os livros Quer uma oportunidade melhor do que uma leitura coletiva? Não existe Não existe Não há no Brasil E a gente preparou um super cronograma legal para vocês Várias coisinhas mais nessa leitura coletiva Porque a gente quer que vocês participem com a gente Exatamente Então a gente vai passar as datas para vocês Porque cada data vai sair um vídeo sobre determinado livro de Harry Potter O primeiro vídeo que a gente vai falar sobre Harry Potter e a Pedra Filosofal vai sair no dia 8 de outubro O vídeo sobre Harry Potter e a Câmara Secreta vai sair no dia 15 de outubro Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban vai sair no dia 22 de outubro Então esses três primeiros vai dar uma semana de leitura entre eles Estão fininhos É, eles são mais curtinhos Olha esse daqui, gente Harry Potter e a Pedra Filosofal Curtinho Dá para ler normal Uma tarde Uma tarde Tem o que? Não tem nem 222 Não tem nem 23 Não, dá sim E ele é rápido Aí depois começa duas semanas Porque os livros já começam a ficar um pouco mais denso Harry Potter e o Cálice de Fogo 5 do 11 Harry Potter e a Ordem da Fênix 19 do 11 Harry Potter e o Príncipe Mestiço 3 do 12 E por fim, Harry Potter e as Relíquias da Morte 17 do 12 Eu já coloquei a imagem aí para vocês printarem os dias Mas podem ficar tranquilos Porque a gente criou um grupo no Telegram Para a gente conversar sobre os livros Para a gente mandar memes Para a gente mandar quizzes Para surtarmos juntos Enquetes Para a gente surtar juntos durante o livro Então o link desse grupo está aqui na descrição Vocês já podem entrar Ele já está disponível Alguém ficou com alguma dúvida? Durante a nossa leitura coletiva A gente pode combinar de que? De assistir um filme de Harry Potter juntos Ai que chato Durante uma live E a gente pode combinar também Quem sabe um sprint de leitura de Harry Potter Durante lives Por que não? Por que não? No final de tudo isso A gente pode combinar uma live exclusiva Com todos aqueles que participaram da leitura coletiva A gente vai conversar muito pelo grupo no Telegram Então já entrem aqui embaixo na descrição Porque vai ser por lá Que a gente sempre vai avisar quando sair vídeo novo Quando tiver alguma coisa Alguma programação para live e tudo mais Vai ser lá que a gente vai avisar E é uma ótima oportunidade para você reler E para você também que nunca leu Exato Porque eu conheço gente que nunca leu Harry Potter Então esse chegou o momento de você conhecer essa história É o seu momento Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo E compartilhar muito, 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 muito Com os amigos no Twitter Em todos os lugares Para a gente chamar mais pessoas Para participar da nossa leitura coletiva Chama aquele seu amigo Potterhead Ou aquele seu amigo que está louco para ler Que essa é a chance Chegou o momento Chegou o momento Então é isso gente Espero vocês aqui na nossa leitura coletiva Já entra no grupo Prepare os livros de Harry Potter E vamos com a gente Um beijo e até a próxima Malfeito feito Malfeito feito Malfeito feito